Olá minha galera, aqui é o canal de notícias e fofocas do Andy. Vamos falar da Yasmin Brunen. Nesse sábado, Yasmin Brunen, modelo e ex-participante do BBB 2024, passou por uma experiência desagradável ao pedir uma salada por delivery. Ao receber o pedido, Yasmin encontrou larvas em sua refeição e decidiu expressar sua indignação publicamente em suas redes sociais. Nos stories do seu Instagram, ela fez uma postagem irônica sobre o ocorrido, afirmando a salada de Nolá Vem com Amiguinhos, marcando o restaurante Nolá, localizado no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. Logo em seguida, ela completou, que nojo, sério isso, demonstrando a sua frustração e repulsa diante da situação. No entanto, o perfil da Nolá no Instagram logo se tornou palco de debates entre os seguidores. Enquanto alguns defendiam a postura de Yasmin, outros criticavam a exposição pública da situação e ainda havia aqueles que apenas acompanhavam o desenrolar da polêmica. Após a repercussão do restaurante Nolá, decidiu emitir uma nota de esclarecimento na declaração. A equipe do restaurante afirmou que, após o relato da modelo, foi realizada uma avaliação técnica emergencial para verificar a qualidade dos serviços oferecidos no local. O comunicado também reforçou o compromisso do Nolá com as normas de higiene e segurança alimentar. Em resposta, o suposto incidente relatado envolvendo a presença de uma lava em uma salada servida no Nolá, imediatamente realizamos nova avaliação técnica emergencial das práticas de manipulação e controle de qualidades adotadas no estabelecimento. E além disso, o restaurante destacou que segue rigorosamente as diretrizes de boas práticas de manipulação de alimentos estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e que conta com uma equipe de nutricionista dedicada ao acompanhamento diário dos processos, desde o recebimento dos ingredientes até a preparação e armazenamento dos alimentos, garantindo conformidade com as legislações vigentes. Curte, compartilhe, comente e segue o nosso canal.